E aí, galerinha, aqui é o Kruturo Hitokiri, para mais uma jogatina. Galerinha, eu comecei a jogar esse jogo, esse paladins, e eu tô achando um MMO bem legal, interessante. Você tem os servidores, cada um tem uma habilidade específica, tem os que vai pra de dano, tem tanque, tem suporte, tem os que ainda tem um personagem que se bloqueia lá. E cada um tem uma habilidade específica, então você manda ela um pouco antes, para um servidor que tá podendo jogar. Esse jogo sempre, sempre tá tendo update. O que é isso? Primeiro Ele também é por carros Por equipar, tá galerinha É bem explicativo Ele tem All will turn to ash Na igreja Cada um tem uma habilidade Prepare for battle Eu vou dar um ajuste nas cores 5, 4, 3, 2, 1 Let the battle begin Essa é de batatura Ele não está só no alto Ah, tem uma aí Ah, tudo prevenido Então galera, eu peguei A segunda vez que eu estou usando Permiso por fazer um tutorial Só um tutorial E é uma coisa Legal Você não vai tomar isso O que é que é que é que é que é que é? O que é 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 O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o que eu vou fazer Eu vou fazer o que eu vou fazer Eu vou fazer o que eu vou fazer Eu estava com um chino de cor O time Coward Oh, free Break yourself, fool No Acha! Mas esse aqui não tá legal não, os caras só tão fugindo aí Só tinha um corte Você veio para minha casa? Sim! Olha lá, os caras estão aqui, os caras estão fugindo Não! 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 Ah, bebe! Não! 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 Drogos Serest Team Deathmatch Choose your champion Drogos Customize your champion How many battles must we fight? Tem que comprar as armas Não é mais química Foda Depois eu vou parando, galera E vou mostrando personagem para personagem Só que eu vou deixar isso para o próximo vídeo Vamos aqui só mostrar Os que estão desbloqueados E um pouco das partidas Arena mata-mata Do dragão Outro time Forte 8-8 Leve-8 Leve-8 4-0 Many men wish death upon me 5 4 3 2 1 Let the battle begin First blood Prepare for battle True kindness See you soon Enemy to come again I now make my return Beauty never dies Twilight's Reigns Enemy to rampage This week Enemy to fly Double I now make my return 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 Enemys pungus. Eu preciso voltar. Futebol, incoming! Double kill. Ali, space, please. Oh, we can't get rid of it that easy. Long time is fleeting. Time to take charge. Enemy, kill the screen. Enemy, your reflection is fleeting. Get caught again. Enemy, rampage. Enemy, killing spree. Good now. Enemy, dodge out. You're all got it. I'm not afraid. No, you need me. I need you. An enemy is unstoppable. I should buy myself something. Come around. Jack, don't wait. Killing spree. There's two things. My life returns. Behind me. Your defenses are nothing. An enemy is savage. I won't get caught again. I won't get caught again. I won't get caught again. You're not the top three. The enemy rampage. Enemy rampage. An enemy is immortal. An enemy is unstoppable. They're getting frisky! True kindness. An enemy is unstoppable. To be continued... To be continued... Tchau, tchau. 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 The battle is about to begin. Five, four, three, two, one. The battle has begun. The battle has begun. Thank you. The battle has begun. 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 Você vai todo mundo contra mim? A outra voando, meu Deus do céu. Eu sei não. Muito louca. Nossa, o que? A primeira. O que a outra? 5, 4, 3, 2, 1. A primeira. Não se esqueça de ver. Não se esqueça de ver. Você não pode esquecer de ver. Por que você não se esqueça de ver? Não se esqueça de ver. É desfile. vai vou matar a nota have you seen it? now that's a magic moment get rid of me that easy Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau. O que é isso? 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 Se lembra muito do Doom Olha que linda Que linda, que linda, que linda, que linda Nossa, é essa aí Ah, esse aí que tava voando Tava fazendo porrada de coisa Essa senhora, que heróia Que zeleta, não quero o vídeo, tá galerinha? Ó, esse aí também é doido, hein? Ó, não sei não, hein? Rapaz, esse é o Japão, hein? E esse lembra Dark Side? Hein? Tiberius Tiberius Torvald Parece Jonas Ai, Jonas Deve ser mago Tiberius 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 Oi, esse me agrada, hein? Me agrada, hein? Nave Vivian Vora! Eu sou Yagorov! StarCraft 2, hein? StarCraft 3, StarCraft! Não tem nem o que dizer! Dinastia e ouro! Não esqueçam de se inscrever no canal, não conseguem receber as minhas dedicações e até o próximo vídeo! Gostando mais partidas aí! Eu gostaria muito feliz de sair daqui! Falou! Até mais! Fui!